Músicas lentas, baladas, com letras mais românticas, um vocabulário mais simplificado, são excelentes para quem está naquele nível iniciante, pré-intermediário. Se já querer mergulhar direto, sei lá, coisa mais agitada, vai sofrer mais. Mas sempre respeitando o gosto musical. Não adianta nada você querer enfiar a goela abaixo num estilo musical, porque é mais fácil de entender a letra, num garoto que não está afim de ouvir aquilo. Aí o resultado vai ser ao contrário do esperado. E vocês têm, depois que eu aprendi inglês, tem várias bandas que eu me decepciono com letras. Não tem conteúdo nenhum, conteúdo zero, ou um conteúdo muito peculiar e eu não entendo. Tipo Red Hot Chili Peppers, eu adoro o som dos caras, mas não tem nenhuma música que faça sentido. É tudo, para mim, é uma sopa de letrinhas, totalmente sopa de palavras aleatórias. É muita droga, né, mano? É muita droga, mano. É isso que eu falo, é uma viagem muito... Você não consegue se conectar com os caras, mano. Ou talvez, ou talvez, Jader e Fulvio, uma letra que demande uma pesquisa um pouco mais aprofundada. Uma coisa que eu sempre repito nas lives que eu faço com música, a recomendação que eu dou é a seguinte, não adianta vir de garfo em dia de sopa. Esperar... O que eu quero dizer com isso? Esperar da letra da música a racionalidade de um texto acadêmico ou de um texto jornalístico, não adianta. Letra é parte integrante da música, que forma a canção, que é uma obra artística, manifestação de um sentimento do compositor que você, consumidor, ouvinte, vai entender do teu jeito. Para você, é a Juliana que te abandonou, entendeu? Para a outra moça lá, é o Bruno, aquele filho da mãe que me abandonou. E aí as coisas vão bater de formas diferentes. E às vezes você tem muitas referências em letra de música, e aí eu estou falando de vários estilos, tirando aquelas mais mamão com açúcar, eu te amo, você me ama, vamos ser felizes. Essas são mais... Na lata, tem muitos estilos com mensagens que não são assim, muito cravadas. E às vezes a graça do compositor é colocar uma mensagem cifrada para o cara se ferrar. Trabalha aí, velho. O que você entendeu? O que você achou que é? E às vezes a tua leitura é uma, a leitura do outro é outra, e é assim que é bacana. Isso que é arte. Você vê um quadro, você chora. Você vê outra escultura, você dá risada. E é assim que é a arte. Cinema é assim, literatura é assim, e a música faz parte desse contexto. Então, às vezes, um pouquinho mais de distanciamento, tentar buscar referências. Às vezes letra, você tem referência a livro, você tem referência a filme, que você nunca ouviu falar, velho. Estou aprendendo nome de filme todo dia, estou vendo ali, pô, quem é esse cara? Pô, esse cara escreveu um puta livro. Esse cara fez um filme, fez outro filme. Nossa. E a vida é assim. Então, às vezes, na hora de interpretar uma letra de música, é preciso ter essa calma. Acabei de ver uma entrevista agora, do Batera do Polis, Stuart Copeland, entrevistando o Sting, ex-companheiro dele. E ele estava comentando da música Every Breath You Take, que é uma música... O Stalker. É, mas o próprio Sting falou na entrevista que é o seguinte, é uma coisa ambígua. Eu gosto da ambivalência, ele falou bem assim. Porque cada passo que você der, cada suspiro que você der, I'll be watching you, pode ser um cara carinhoso, que está ali atento, assistindo a pessoa, dando assistência, vamos dizer assim. Pode ser o Stalker. Pode ser o cara maluco, que não larga a pessoa do pé. Não larga do pé da pessoa. Tem razão. É uma música ambivalente, é uma música ambígua. Permite mais de uma interpretação. Interpretar coisa diferente não é aquela coisa que o cara fuma um beck e vai ver tartaruga voando no lustre. Não é isso. Você, com alguns elementos, você pode e deve ter mais de uma interpretação para a letra. Ele contou numa outra entrevista que eu vi também, de um casal que falou assim, a gente adora o seu trabalho. A Every Breath You Take é a música que a gente tocou no nosso casamento. Aí ele virou para o casal e falou assim, boa sorte. Boa sorte, cara. Não é música de casamento, cara. Pois é. Eu sei que vou te amar, Vinícius de Moral. Eu sei que vou te amar por toda a minha vida. O cara toca em casamento isso. Isso é música de separação, cara. Para e vê a letra ali. É separação. Não tem nada a ver. Eu sei que vou te amar por toda a minha vida. É igual o cara que entrou... Logo quando começou aquela época de e-mail. Não sei se o Jader ainda tinha... Já tinha nascido nessa época. Daquelas correntes de e-mail, né? Que o cara mandava e-mail para todo mundo. É igual mensagem do WhatsApp. Tinha uns videozinhos curtinhos. Aí a moça entrando no altar e a música do... I still haven't found what I'm looking for. Você fala porra, Vinícius. Nossa, esse é mito, velho. Esse é dos meus, cara. O cara começa a casamento. Na frase ele fala eu ainda não encontrei o que eu estava procurando. É entrando... E a mulher entrando. E a mulher entrando com o pai. Ai, Jesus. Mas voltando ao primeiro comentário do Jader, né? Que a decepção que quando ele descobriu o teor da letra eu acho que isso aconteceu com muita gente e é natural, né, Jader? Quando você é garoto todos nós passamos por isso você tem um gosto musical de garoto ainda muito imaturo. É isso. Então você vai ver coisas que você fala bom, isso aí mesmo se eu entendesse a letra aos 14 anos isso aí de repente batia com o Jader aos 14 anos. Não bate mais com o Jader aos 25. Não vai bater com o Jader aos 40. E por aí vai. E ainda bem que é assim né, cara? Ainda bem que o tempo melhora a gente né, cara? Não vai ficar aquela merda que era quando era moleque Nossa, tem razão que eu reacessei depois de mais velho que hoje em dia bateu totalmente diferente. Uma coisa que nossa hoje em dia eu entendi a arte disso eu entendi o valor dessa coisa é legal isso daí. É, antigamente por exemplo você já você já escutou Frank Sinatra? Você pode achar boring só New York Mas umas letras Então, mas umas letras cara I got you under my skin my way as mais foda assim você escuta e você vê cara é uma história bonita cara você fala assim lógico você nunca escutava 14 anos 15 anos mas hoje você sentar e ouvir um Suspicious Mind do Elvis sabe You're Always On My Mind meu, cara cada letra por isso que a galera da época pirava, mano porque a galera é muito bom né mas sabe o que é Ulisses? A gente tá refém de coisa boa, né de música referência boa ou você tem alguma ainda aí que você pode sei lá Ah, tem, cara tem procurando tem tá mais difícil de achar que antigamente o pacotinho vinha pronto você tinha uma banda um cantor assinava um contrato com a gravadora a gravadora era um um ventilador, né que soprava vento no barquinho do cara no veleiro do cara e aquilo chegava até você pelos canais tradicionais televisão, rádio novela, isso é e hoje com a democratização entre aspas da internet desses meios você descobre artista pequeno sem gravadora mas demanda do consumidor aquele espírito de garimpeiro você vai ter que ir atrás você vai ter que correr atrás porque não vai chegar pronto o que chegar pronto velho o que chegar pronto é comida processada é lixo é enlatado é enlatado é coisa da pior qualidade se quiser comer bem vai ter que buscar mas que tem tem música brasileira muito boa música internacional meu eu eu me deleito fala uma coisa nova que você ouve que as pessoas novo pra mim bom eu adoro por exemplo não é novo né cara é que a gente vê um artista aparecer você ouve pela primeira vez é novo pra você porque você acabou de conhecer faz um mês faz um ano o cara chegou ali o cara tá ralando há décadas o cara não chegou ali assim ah que legal mas uma artista nova nova que eu digo ela não deve ter mais de 35 anos a Esperanza Spalding que é uma baixista compositora meu amigo você ouve uma a versão que ela fez pra Ponta de Areia do Milton Nascimento o arranjo cara da banda ela é baixista cantora ali ela adaptou a letra ela canta em inglês só o refrão que ela canta em português meu amigo um batera um arranjo eu ouço aquilo que eu já ouvi aquilo um milhão de vezes tô aprendendo coisa nova toda vez que eu ouço um bom gosto um refinamento uma classe o negócio cara não vou enjoar daquilo nunca nunca e essa é uma de tantas outras que você vê aí de coisa coisa legal coisa refinada mesmo sabe e precisa de paladar preparado não é aquele tipo de coisa que você bota agulha olha aí bota agulha na vitrola bota agulha no bolachão e vai se apaixonar na hora não é música chiclete boa não é cat tem que ter tem que ter o ritual né Ulisses acho que isso a música a gente vai ficando mais velho também a gente vai criando o nosso ritual a cervejinha pra quem fuma pega o cigarrinho ou então pra quem um vinhozinho senta não tem isso aí tem e outra eu vi um eu sigo um canal de música no youtube chamado Rick Beato é um produtor arranjador ele é guitarrista também cara é muito bom o canal dele canal dele que já bateu dois milhões de inscritos vídeos muito legais ele dá a letra assim ele fala a maneira com que você consome música hoje não dá tempo do cara ter essa calma de apreciar de ouvir uma coisa mais tempo de ouvir de novo porque na época que você comprava o bolachão isso valia pro CD também muito você investia uma grana eu juntava dinheiro pra comprar um LP e aí que você compra aquele troço são sei lá 30 minutos de música 40 minutos de música você fala meu eu quero eu paguei esse troço e agora no Spotify você ouve uma música se não tiver refrão em 12 segundos next aí o produtor sabendo disso fala meu amigo é refrão na cara desse cara com 15 segundos não repete esse troço vai direto aquelas fórmulas prontas né aquela progressão melódica harmônica super manjada super coisa que você já fala e ele vê às vezes ele faz uma série muito legal os 10 top 10 do Spotify pop top 10 do Spotify rock ele nunca ouviu a música ele vai lá e toca a música ele fala ah ok aham 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 ele mata tudo antes de acontecer que legal a maneira que você consome acaba influenciando a música como um todo agora se quiser procurar tem tem que achar tem que achar você como um músico baterista a gente sabe que você toca bateria você já mencionou em algum lugar por aí e você como músico se olha muito você ouve a música muito criteriosamente ou você ouve mais consumindo passivamente assim é show é difícil show é difícil ir pro show e curtir é você fica analisando tudo né é muito chato isso eu já vi outros músicos falando que o cara não consegue relaxar ele tá ali como profissional mesmo na plateia é muito chato agora eu consigo ouvir e às vezes me desligar parar de prestar atenção o que que tá acontecendo mas você depois que você desenvolveu a capacidade de ouvir de distinguir os instrumentos de entender certas coisas não dá pra desaprender cara dá pra curtir dá pra ser menos chato já fui muito mais chato olha só é possível ser mais chato do que eu sou já fui muito mais mas depois que você desenvolve esse gosto essa atenção você ouve de um jeito diferente você aprecia mais aquele desenho animado aquela animação Ratatouille cara dá uma aula de culinária como o que que você faz é o que você coloca a primeira garfada na boca pra você detectar os ingredientes do tempero não sei se vocês lembram se viram o filme a animação sim sim aparece assim parece uma viagem parece uma viagem psicodélica com cores sim sim e música velho pra mim aquilo é música eu tô vendo coisas eu tô imaginando tô indo pra lugares tô lembrando de pessoas situações música é assim e eu vejo e eu vejo que também as pessoas que gostam muito de música conseguem separar né tipo aguçar o ouvido separar por exemplo o baixo da guitarra da bateria né não me ofenda não me ofenda faz favor mas é legal tipo porque eu sou péssimo nossa eu sou fanático eu sou aquele cara eu sempre falo eu toco um pouco de tudo mas eu não toco muito de nada eu toco um pouco de bateria um pouco de violão mas o baixo é meu amor eu adoro assim tem uma cantora nova pop que é a Dua Lipa que eu adoro as músicas dela porque o baixo é sempre muito pesadão assim muito bem tocado é muito legal eu toco batéria eu sou um amador caprichadinho né não sou profissional é um amador honesto mas na minha cabeça eu sou o maior baixista do mundo né eu adoro o baixo to sempre acompanhando a linha de baixo é uma delícia e eu tenho uma historinha boa pra contar de um amigo guitarrista que tava começando a sair com uma moça e o primeiro encontro deles ele a convidou pra ir a um show ele guitarrista o Ulisses falando de música me lembrou da animação soul ah a animação esse eu não vi ainda mas eu vou ver porque é sensacional eu já vi trechinhos e adorei é preciso ver muito legal mesmo e esse meu amigo convidou a moça pra ir a um show primeiro encontro aquela coisa estão se conhecendo vamos ao show acabou o show voltando acho que eles iam jantar sei lá o que ia acontecer depois mas ele fala no carro pra ela olha banda muito boa mas o baixista sensacional o baixista é muito bom aí a moça vira e fala assim tinha baixo? pô eu só vi tem mais ela fala assim eu só vi duas guitarras e uma tava assim bem baixinha mal dava pra ouvir eu pergunto eu pergunto pra vocês e para a audiência que nos vê esse relacionamento progrediu? foi adiante ou não? o que vocês acham? que da hora essa guitarra maior aí é o que? pelo amor de Deus respeito o baixo né guys? é muito bom mas é claro a gente não pode esperar que todo mundo esteja no mesmo nível evolutivo pras diferentes coisas tem cara que consegue usar aquela calculadora HP de uma forma maravilhosa e eu nunca vou passar nem perto daquilo são saberes diferentes são interesses diferentes a gente respeita a gente brinca porque a história é engraçada se você falar isso pra um músico é a mesma coisa que enfiar os dois dedos no olho dele e falar meu amigo é